Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Meu nome é 1710 e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficou ao meu lado, que lutou junto comigo, que teve a paciência de estar do nosso lado e que acreditou nas nossas propostas, divulgou, enfim, a cada um de vocês, que me ajudou, Carla Zambelli, e também ao Bolsonaro. Eu estou lutando contra a corrupção há sete anos e nós vamos conseguir vencer essa batalha. Aí a gente vai te colocar na cadeia, viu, Blaise? Logo, logo você vai virar ré. É, que ótimo, 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 ótimo. Mas eu te digo uma coisa, a gente vai trabalhar para tirar cada um de vocês do poder e colocar na cadeia cada um de vocês que acabou com o Brasil. Fica claro aos olhos do Brasil. Fica, né? Fica claro que o PT roubou bastante que agora ele vai cair, né? Carla Zambelli, 1710. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.